E falando em tereoidite infecciosa, que é a tereoidite aguda, quando é que eu vou pensar nesse diagnóstico? Vamos entender. A tereoidite infecciosa é causada por bactéria gram-positiva, estafilococcus ou estreptococcus, mas raramente é uma bactéria gram-negativa. E há raríssimos casos de pacientes imunossuprimidos que apresentam uma tereoidite infecciosa por um fungo ou por um protozoário. A bactéria que causa essa tereoidite pode chegar lá por contiguidade, alguma infecção na região cervical, alguma infecção em estrutura próxima, geralmente do seio piriforme, ou ainda por disseminação hematogênica. Por exemplo, o paciente teve uma erisipela por um estafilococcus, infecção de pele por estafilococcus, cai na corrente sanguínea, chega até a tereoide e causa uma infecção piogênica e causa uma tereoidite aguda. Esses pacientes vão ter um quadro bacteriano importante de dor cervical, de febre. A palpação a gente pode perceber uma área de flutuação que já indicaria a formação de um abscesso. E no exame de ultrassonografia, esse abscesso, essa coleção, ela pode ser identificada. Uma dica sobre a tereoidite aguda é que esses pacientes normalmente são eutireoideus. É um processo inflamatório supurativo mais localizado na glândula e não chega a comprometer a produção de hormônios. Esse paciente não vai apresentar aquela fase de tirotoxicose que a gente observa em outras tereoidites. E a captação de iodo de 24 horas pode ser normal ou ainda reduzida, se a gente tiver um comprometimento tereoidiano mais importante. Música Música